Olá meus amores, olha que aí uma aqui de volta no TV Educa e Pojuca com mais uma aulinha bem legal para vocês. Espero que vocês fiquem todos bem atentos. Vamos ouvir uma musiquinha bem legal? Preste atenção na nossa musiquinha, certo? As palavrinhas mágicas são especiais As palavrinhas mágicas são muito legais As palavrinhas mágicas são especiais As palavrinhas mágicas são muito legais Por favor, quando fizer um pedido Por favor, fica muito mais querido Obrigado, tão bom agradecer Obrigado, não vamos esquecer As palavrinhas mágicas são especiais As palavrinhas mágicas são muito legais Com licença, quando for passar Com licença, é só você falar Me desculpa sempre quando a gente errar Me desculpa pra ninguém se chatear Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Por favor, quando fizer um pedido Por favor, fica muito mais querido Obrigado, tão bom agradecer Obrigado, não vamos esquecer As palavrinhas mágicas são especiais As palavrinhas mágicas são muito legais Pa, pa, para, para, pa, pa, pa Pa, pa, para, para, pa, pa, pa Com licença, quando for passar Com licença, é só você falar Me desculpa sempre quando a gente errar Me desculpa pra ninguém se chatear Pa, pa, para, para, pa, pa, pa Pa, pa, para, para, pa, pa, pa E aí, meus amores, vocês ouviram a nossa musiquinha das palavrinhas mágicas E aí, uma trouxe uma construção pra vocês bem legal Certo? Agora, pra essa construção, a gente vai precisar de folhinha De tesoura e de uma canetinha colorida E aí, uma tirou os moldes do círculo Com O Isso aqui, certo? Mas, que aí, uma já trouxe pra vocês um bem prontinho Só é tirar o molde, recortar o círculo Mas, que aí, uma trouxe também Sabe o que pra você? Uma coleguinha A Joaninha A Joaninha trouxe para nós algumas palavrinhas mágicas Bem legal Que a gente precisa usar no nosso dia a dia Com a mamãe, com o papai, com os coleguinhas Com a professora Com todos que estão conosco A Joaninha trouxe uma palavrinha mágica pra gente Que é bom dia E aí, meus amores, é tão bom Quando a gente recebe aquele bom dia Bem alegre Nos deixa bem, ó Legal Por favor Por favor Quando pedimos a alguma pessoa Pra fazer algo para nós Por favor, né, meus amores Boa noite Quando chega a noite Que a gente já tá com aquele soninho Um boa noite É uma palavrinha mágica Desculpe Quando a gente faz algo de errado Que deixa o papai e a mamãe bem triste A gente vai lá com bem carinho Pede uma desculpa aí, ó Fica tudo bem legal E com licença Que é mais uma palavrinha Que a gente usamos em nosso dia a dia E aí, meus amores Quem gostou da Joaninha Da nossa amiguinha Que trouxe mais algumas palavras mágicas Para o nosso dia a dia E aí, uma guarda vocês No TV Educa e Pojuca Com mais uma aulinha bem legal Beijos, meus amores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.